HAPPY VIDA! Pois é, o Hugo é Sportingista Alguém pode quicar o Hugo? Não basta ser maximalista e ainda por cima tem que ser Sportingista Desgraças a mim Nunca bem só Nunca bem só, é verdade Estava-te a ouvir a falar de Copenhaga Deves ter sido muito feliz em Copenhaga Foi, foi Olha, mas o Hugo está a sair aqui também deve ter sido Na volta ainda se comeram os dois Muito feliz Mas mesmo muito feliz É uma cidade que eu recomendo Pá, assim como Praga Também Olha, um like de Roma Roma não tenho assim Não tenho assim grandes recordações Mas sim Copenhaga, Riga, Letónia Pá, Praga Tudo o que é ali Para aquela zona do norte, leste É bom Bullish Onde é barato Bullish Como diria o Goku É muito bullish O Goku gosta mais das ilhas Das ilhas espanholas E as ilhas balneárias Das Canárias E vai de barco dele É outro tipo de público É um público mais Musculado Até me estava a passar Até me estava a passar Mais ao gosto do Goku Também me joguei agora Então, como é que estás? Conta lá É tudo bem, pá Esta semana foi muito produtiva Boa E a nível Tudo bem, pá Já 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 transformei mais uma casa em Bitcoin É lá É E há notícias aí Que eu vou para algum lado Já saíram as notícias aí No live desta tarde Já está aqui Já está confirmado Finalmente o Maximalista português Vai à Meca da Bitcoin E já tenho viagem marcada Para eles ontem Para a Bitcoin Vítos Para a El Salvador Esperem Esperem grandes notícias Quanto tempo vais para lá? Quanto tempo vais para lá? Três semanas Três semanas? Está de tempo Já Já Então isto é uma viagem de prospeção Não é uma viagem Para uma semana de férias, pá Isto não é Exatamente Vais a pé? Vais a pé, é isso? É para ali É fazer peregrinação Para ali precisa tempo Também que tudo Vou fazer peregrinação À capital da Bitcoin Mundial E depois planeei fazer Um mini documentário Portanto vou mesmo Fazer um mini documentário Sobre o que está a passar lá Falar com as pessoas Usar só Bitcoin Para viver lá Pronto, esse tipo de coisas E obviamente vou fazer Os live streams também A partir de lá Claro Vou ter que ajustar Um bocadinho aos fuzios horários Aquilo lá são sete horas Acho que é sete horas a menos Ok E pronto E vou E vai ser a viagem da decisão Vai ser a viagem Que vai decidir Se depois Vou falar mesmo Ou não Eu estava aqui Comecei para lembrar uma coisa Imagina Imagina Tu chegares lá Fazia um documentário E é só shitcoiners Mano É só shitcoiners Tu me bateres Tu me bateres Me de mal Aquilo é preciso mostrar O passaporte Bitcoin À entrada Lá em Alizonte Não entram shitcoiners Não há cada É muito bom E vou me encontrar Com o Max Quem fica a tomar conta Quem fica a tomar conta Da mineradora Aqui em Portugal Ah não há problema Eu tenho isto tudo Sob controle Tenho aqui tomadas Wi-Fi Se for preciso reboot Faço tudo A partir do telemóvel Faço tudo Ih que espetáculo E vou me encontrar Com o Max Kaiser E com a Stacy Pode ser que saia um live Com o Max E com a Stacy Não sei Vamos ver se eles estão Dispostos a isso Em português Quando é que vai começar isso? Estou muito feliz Porque finalmente consegui Arranjar a maneira de ir lá Já estava há tempos Ah e outra coisa Interessantíssima O Bukele Obviamente sendo um presidente Como deve ser Ouviu os Bitcoiners E decidiu abolir Os testes Covid Portanto não é preciso Nada para viajar Para El Salvador Quem for português Nem precisa de visto Temos uma relação Com El Salvador Porrara Basta levar o passaporte Com seis meses ainda De validade E não é preciso Testes de Covid Não é preciso nada É chegar lá e entrar Fazes visto a entrada Não precisa de visto breve Fazes visto a entrada É assim que se diz Já Pronto Não é preciso Exato Exato Não é preciso nada Prefeito aqui No consulado Del Salvador Não é preciso nada disso E pronto Ele aboliu os testes de Covid Para as pessoas entrarem A El Salvador Neste momento é um país Do primeiro mundo Comparado com os outros todos Como o nosso Por exemplo Em que ainda é preciso Ou seja Eu sendo português Para voltar para Portugal Tenho que fazer um teste de Covid Ou então põe-me de quarentena Portanto imagina Vou para El Salvador Não tenho que fazer nada É só chegar lá e entrar Quando volto para Portugal Tenho que fazer um teste de Covid Com 72 horas antes da entrada Ou então põe-me de quarentena Duas semanas Vamos ver ainda Como é que isso vai ser Porque eu não faço testes de Covid Portanto Vamos ver Presos no estrangeiro Já estão a imaginar Vou fazer duas lives Lá da quarentena Não Mas se tu passei de cá Também precisas De teste negativo Não, não Não preciso Não Não? Para fazer o check-in no aeroporto? Já falei Na aérea Não é preciso nada É só Só se no país de destino Fosse obrigatório Aí é que tenho que fazer aqui É isso Mas como no país de destino Não é obrigatório fazer testes Não preciso fazer nada É só ir Pronto E o Boa é direto? Não Deves ir a Barcelona Ou a Madrid Tem que ir a Madrid E depois é que é direto Exato E em Madrid não te vão pedir teste? Não Não porque ele anda Ele anda sempre Em trânsito nacional Exato Ah Não porque os testes é assim Tu só tens de fazer testes Na saída É quando o país para onde vais O obriga a fazer o teste Não é nada Porque se o país para onde vais Não obriga Não tens de fazer teste Pois eu não sei Não tenho viajado Não faço a oportunidade Vai ser um rumo chato Com graças Porque eu já sei Como eu sou fumador Vou ter que passar 17 horas Num avião Sem fumar Vai ser assim um bocado complicado Mas pronto Demora 17 horas A chegar lá? A viagem toda é 17 horas Ah Que isso Vais ter Ou seja Mas sim Mas podes fumar em Madrid Tens um fumado Em Madrid só tem um marco Não Não Os que vão para El Salvador Podem ir até fumar Dentro do avião Disse o bucal Mas é que representa O passaporte de Bitcoin Pode-me lembrar O cartão de metal Da cripto.com Ou seja Tu tens uma escala em Madrid Ainda é o quê? 5 horas Não, não, não O avião Lisboa-Madrid é 2 horas Depois estou lá 1 hora Em Madrid Só para mudar de avião E depois são 15 horas De novo até El Salvador 15? É direto Mesmo assim É boa terra El Salvador Está no mesmo fuso horário Da Califórnia Mas é boa tempo Para chegar lá Aquilo é quase como atravessar Ou seja Ir de Lisboa até Los Angeles Estás a ver É quase na mesma distância Vais sozinho? Não Ok Já estragou tudo Já estragou tudo Eu estava-lhe a perguntar Eu estava-lhe a perguntar Se ele ia sozinho Ou ia acompanhado Pelo simples facto Que ele não pode tomar Se ele começa a estressar Ele vai bater mal Vai ser expulso do avião Ah, e já sei o truque E já sei o truque Para não ter que usar a máscara No avião Foda-se É um truque Tiras a máscara da cara Está-se a ser para beber Está-se a ser para beber 4 ou 2 de amendoins E vais a viagem toda A pôr um amendoim na boca De minuto a minuto Assim já não tens que usar a máscara Ou anda só Ou 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 17 horas Sem comer amendoim Vai chegar lá Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai aprender Uma máquina de pipoca Mas é É assim Isso deve ser um voo Relativamente Frequente Deve ter 200 pessoas Faz-se bem Deve ter mais até Porque aquilo é O voo para lá É naqueles que têm 3 filas de cadeiras Tem 5 cadeiras ao meio É E mais 2 É aqueles banhos Muito grandes Foda-se E vai assim tanta gente Para lá Não sei Sei lá Só sei que o avião Que vai fazer A viagem é daqueles Que leva imensa gente Para aí 300 Eu sei Mário Que são feitas com milho Por isso é que eu disse Que vai aparecer Não vai ser Mas pronto Vamos lá Vamos lá O que interessa Vamos lá Tu devias Tu devias Tu ainda por cima Do sítio onde estás Já devias saber Que não se leva areia Para a praia Meu Traz-te-se areia Da praia Nelson Não sei que tu sabes Mas há mais pessoas A ouvir-te Pois Mas esse é só Uma pessoa livre Eu digo o que eu quiser Estás na tua casa Estás no teu Não estás longe Mano Eu só Se tu Não chegas Em Tarela, Salvador Isso não é problema meu Devias fazer um seguro Vamos à análise técnica Vamos lá Já assustaste o meu oço Além de ir Encontrar-me Além de ir Encontrar-me Com o Max e a Stacy Vou ver se consigo Vou ver se consigo Encontrar-me Com o Bukele Isso é que vai ser Isso é que vai ser Pois Vamos ver Vamos ver Que não seja Que não seja É possível É possível É possível Ele parece acessível Ele é gás para isso Ele é gás para isso É Vamos ver se consigo Entrevistar o Bukele O que é que era Desejo-te Boa sorte E que te divirtas Bastante E aproveito Porque estas coisas São experiências únicas Para a vida E vai registrando tudo Ah isso foi Isso foi Eu quero registrar tudo Que é para ir depois Fazer um comentário Exatamente Não é só registar Marca os bons spots Para depois irmos contigo Quando eu estiver lá Quando eu estiver a morar Quando eu estiver a morar Eu convido-vos o todo Para virem lá Fazer um barbecue Durante umas semanas Um barbecue Isso é muito chique Vamos 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 para o avião Carregados de saradinhas E o que caras E vinho Vinho bag in box E garrafões E o que caras Chorices Mesmo à português Vamos lá Vamos lá Hugo Mata aí Mata aí Mata aí a análise Pessoal já está à espera Já temos 120 e tal Pessoas a assistir Só no YouTube À espera da análise Bem Pessoal já sabem Vão visitar o Fumanypod.com Tenham lá Tenham lá os links Para os canais todos Se quiserem Subtiverem os meus canais Basta ir ao site Clicar aqui no botãozinho amarelo Check our network Our network of channels E tem aqui Já sabem Tem aqui os linkzinhos todos Ah por falar nisso O podcast já está disponível Em todas as plataformas Já está no Spotify Na Apple Podcast E no Google Podcast Portanto Já não tem a desculpa Para não ouvir os podcasts Em português Se quiserem ouvir o áudio On the go Pronto Fumanypod.com Já sabem Agora vamos aos números Vou colocar isto aqui Em full screen Epá Isto está Parece que a live Que eu fiz hoje Não estou Ora bem Então o que é que temos aqui Deixa-me fazer refresh Que é para isto Está com os números Desculpa lá O Joel fez aqui Um cálculo Dos cocawets Que vais comer Das 15 horas O cálculo é o quê? Se não percebe Ah estou a ver Estou a ver Espera aí Uma vez Uma vez Senta Senta Novecentos Amendoim Dá novecentos amendoins É homem É homem É grave Deve ser para aí Um quilo de amendoim Se calhar Não sei Já estou a mais Quanto é que pesa um amendoim Ele faz sair o cálculo Quanto é que pesa um amendoim E veja quantos dá Ora bem Então como é que estamos Não é preciso Olha está aí o João Santos Não é preciso nada É só teres o passaporte Com pelo menos seis meses ainda de validade Comprar-se um bilhete de avião E podes entrar em El Salvador Sem mais nada Não precisas de máscara Não precisas de teste de Covid Pronto já respondi ao João Ok Número Bitcoin Estamos nos 38.104 dólares Neste momento Isto já sabem Os números correspondem apenas Ao spot market Portanto isto é o volume E os preços do spot market Não tem nada a ver com derivativos Nem com futuros E nas últimas 24 horas apenas Portanto a variação da porcentagem Que vocês veem no ecrã É das últimas 24 horas Portanto estamos com uma subida Na Bitcoin Relativamente Há 24 horas atrás De 0.71% Estamos neste momento Aos 38.104 dólares Com um volume de trading De 5.57 bilhões de dólares Ethereum em segundo lugar Como sempre A 2.595 dólares Que corresponde a uma subida De 2.25% O Ethereum subiu um bocadinho hoje Por acaso deu um saltito Que eu vi E um volume de trade De 4.04 bilhões de dólares O resto já sabem Temos aqui dois vermelhos Duas coisas vermelhas Para aqui O resto está praticamente Tudo verde Há mais um vermelhito Mas o dia não tem sido mau Portanto há muitas moedinhas No verde Muitas dessas coisas Que vocês adoram Para aí Apesar disso Não interessar muito lá Agora Hoje O Márcio perguntou O Márcio perguntou O homem do Ingo Descascou-se a rir Perguntou o quê? Quando pesava Ah, descascou-se a rir Já, pois Isto que vale é que a malta Mesmo quando está tudo a cair E tudo a morrer As moedas todas a morrer O pessoal é sempre bem disposto Isso é que é preciso É o único mercado Acho eu Acho que é o único mercado No mundo Que quando isto está tudo A ir com o cacete O pessoal continua a rir E a fazer mimes Os outros todos a chorar E a malta aqui A malta da Bitcoin E das Citcoins Sempre divertida O que é preciso Ora bem Hoje Hoje Eu vou fazer aqui Uma coisa Que eu já não fazia E onde é que está? Análise o Ethereum? É bom, não sei Se houver tempo Já se fala nisso Podemos negociar Podemos negociar isso Na semana passada Irritou-me um bocado Porque na semana passada Não conheço alguém Com o meu vídeo de segunda-feira Mas o meu vídeo de segunda-feira Foi assim um bocadinho irritado Porque havia imensa gente Nos grupos do Telegram A dizer Epá, esta merda vai aqui toda Isto vai tudo com o galheiro Vou vender E não sei o quê E estava tudo desesperado Eu tive que fazer um vídeo De motivação da malta Porque isto estava tudo doido E basicamente Fiz um vídeo com este gráfico Que está aqui Acho que é exatamente Com estes círculos O pessoal ainda se deve lembrar Eu fiz em inglês Foi na segunda-feira Portanto foi no Foi no canal em inglês Mas pronto Acho que precisamos Voltar um bocadinho Ao basic Ok? Temos que voltar um bocadinho Ao básico Porque o pessoal esquece das coisas E depois começam a fazer Parvoíces E deixam as emoções Tomarem conta Das ações E isso é a pior coisa Que pode acontecer nos mercados Eu acho que é muito importante Passar esta mensagem hoje Que eu vou passar Vou passá-lo em português Portanto vou repetir Só um bocadinho Daquilo que disse Na segunda-feira passada No meu stream Mas acho que é importante Voltar um bocadinho Aos básicos Do trading Porque as pessoas Às vezes deixam-se levar Pelas emoções E isso vai Fazer com que Façam muita estupidez E percam dinheiro E é aí que o pessoal Perde o dinheiro Ok? Portanto acho que é importante Esta mensagem hoje O pessoal estava todo desesperado No fim de semana passado E na segunda-feira Isto portanto Segunda-feira foi Ora hoje estamos a 28 Foi para aí 21 ou 22 Com esta queda Lembram-se desta quedazinha Que houve aqui Quando estávamos Estávamos mais ou menos Deixa-me cá ver Estávamos para aí Nos 40 40 mil e meio E depois isto Voltou a cair imenso E veio parar aqui Aos 33 e tal Ok? Foi mais ou menos A esta altura É pá E o pessoal começou todo É pá Vou vender isto tudo E não sei o quê E estou a perder dinheiro Neste e naquela posição Mas vou vender Não quer saber Isto ainda vai aos 20 mil E vai aos 10 mil E aquelas para o visto E eu fiz este vídeo Para explicar Que existe uma estratégia E quando se faz trading Temos que ser fiéis à estratégia E não podemos deixar As emoções levar A cometer os erros Que muita gente comete Que é Vender em baixo E comprar em cima Isto é a coisa mais estúpida Que pode existir É a malta Esperar que cheguemos Ao all time high Começa a comprar E depois isto começa Tudo a cair E 30 mil dólares Depois mais abaixo Vão vender Ok? Portanto temos que aprender Que o mindset do trader Tem que se inverter Ou seja Isto é preciso ter Uma grande força Psicológica Para conseguir evitar Aqueles triggers Que nós temos no cérebro Que despertam o medo E que nos levam A fazer as asneiras Muitas vezes servem Para nos protegerem A ações do dia-a-dia Não é? O medo serve para nos proteger Por exemplo Num acidente de carro Às vezes aqueles instintos Que temos para nos desviar Das coisas e tal Mas nos mercados Só funciona a nosso desfavor E portanto Para ser trader É preciso ter uma mente Fria e racional E não podemos deixar As emoções Tomar conta Do que estamos a fazer Isto é uma estratégia Que tem que ser definida Com muito tempo Ok? Eu uso esta estratégia Que cada pessoa Se não gostam da minha Desenvolvam a vossa Façam como quiserem Mas o mais importante No trading É ter uma estratégia Bem definida Desde o início De onde é que estamos De onde é que queremos ir Ok? E neste caso Eu uso esta estratégia Que é O Pro Indicators Framework Que basicamente Tem uma premissa Muito simples Que é o deviation From the mean Ou seja Eu tenho um contexto São estas barras Cinzentas aqui E o preço navega Dentro destas barras Ou seja O indicador vai Através do seu próprio Algoritmo Vai criando os contextos De resistência Que é o de cima E o de suporte Que é o de baixo À medida que o preço Se vai desenvolvendo E existe uma linha Que é esta linha Que vocês veem aqui Esta linha azul É o 50% do contexto Ou seja Esta linha está Precisamente no meio Entre o contexto Do suporte Que é esta zona cinzenta E o contexto Da resistência Que é esta zona cinzenta Em cima E tudo o que for Preços Muito estendidos Para baixo Da linha azul Ou muito estendidos Para cima A probabilidade Cada vez aumenta mais De fazer uma reversão No sentido inverso Portanto Isto é uma estratégia De trading Baseada Em deviation From the mean Sendo que o mean É o 50% do contexto Ok Portanto Se nós estivermos Aqui nos 50% Do contexto Qualquer pessoa Que faça um trade Ou não tem cérebro Ou então Não percebe nada disto Porque nos 50% Do contexto Não se faz trade É a dumb zone Porque ninguém sabe Nos 50% Do contexto O que é que vai acontecer As probabilidades De ir para cima Ou para baixo São exatamente As mesmas Portanto Como nós andamos aqui A tratar de probabilidades Porque isto não é Jogo de adivinhação A análise técnica Não é o Nostradamus Nem é A bola de cristal Nós andamos aqui Como no póquer Os jogadores do póquer Também não jogam Com bola de cristal Para adivinhar O que é que o outro Gasta na mão Ok Eles jogam com probabilidades E as probabilidades Matemáticas Dizem Que quando o preço Está no 50% Do contexto As probabilidades São exatamente iguais De ir para cima Como são de ir para baixo Ok Agora Se nós tivermos o preço Lá em cima No contexto Da resistência As probabilidades De vir para baixo São muito maiores Do que continuar a subir Ok E é com isto Que nós jogamos Nos mercados Portanto Jogamos com probabilidades Como um jogador de póquer Joga na mesa É exatamente a mesma coisa E cá em baixo Se o preço Estiver super estendido Cá para baixo E estiver já na zona Do suporte Que é esta zona cinzenta Em baixo Obviamente As probabilidades De um reversal São muito maiores Do que as probabilidades De continuar a descer Pronto Agora Eu tive que fazer Estes círculos Para explicar às pessoas Que não é aqui No círculo verde Nem no amarelo Que se vende Não se vende aqui Aqui aguenta-se E come-se o sapo Se tiveres negativo Aguentas e calas-te É assim que funciona Porque vender aqui Confirma A perda do dinheiro Da posição Ok E as pessoas não percebem isto É assim Ninguém está a perder dinheiro Até vender Só quando se vende É que se confirma a perda Portanto Quando a pessoa comprou Nos 40 mil Ou nos 45 Ou nos 46 Que não devia ter comprado Para começar Cometeu o maior erro De sempre Porque é comprar Na dumb zone Ok Não se compra Na dumb zone Quando vamos a subir Ou quando vamos a descer Só compramos Porque acreditamos Que pode ser A segunda descida Ok Mas se a pessoa Comprou E agora está negativa Só está a perder O dinheiro Se vender esta posição Ok Portanto Até vender a posição Não perdeu nada Porque uma bitcoin É igual a uma bitcoin Certo Agora O pessoal começou Todas aqui a vender E eu disse assim Não Eu vou fazer um vídeo Para esta gente Perceber de uma vez por todas O círculo verde O círculo verde é entrada Não é saída Ok O círculo amarelo É DCA Não é venda E o círculo vermelho É take profit Ou exit Ok Metam isto na cabeça De uma vez por todas Porque se estão a seguir Esta estratégia Se vocês continuarem A vender no círculo verde Ou no amarelo Estão a perder dinheiro É aqui que se compra É aqui que se entra no mercado E é aqui que se sai Ok Portanto De uma vez por todas Quando vamos para cima Do 50% do contexto É Para fazer Take profit Ou sair da posição Caso haja alguma indicação De que o mercado Vai virar ao contrário E vai ter uma grande queda Ok Que vamos entrar num bear market Ou qualquer coisa Quando estamos dentro Do círculo verde É entrada no mercado E quando estamos no amarelo Porque significa Que já houve uma super extensão Para baixo daquilo Que era o suporte Então é fazer DCA Ok Portanto Mantenham isto na vossa cabeça Lembrem-se disto Cada vez que virem Os meus gráficos Já sabem Eu sei que muita gente Não tem este Mas Eu tenho o indicador Quando quiserem Perguntem-me Eu estou no Telegram Sempre a toda hora Mandem-me os vossos gráficos Ou as perguntas E eu digo assim Olha neste momento Estamos na zona de suporte Ou neste momento Estamos na damozona Ou neste momento Não convém entrar nem sair Porque isto tem Uma estratégia definida E as pessoas têm que seguir a estratégia E não se podem deixar levar Para as emoções Ok Pronto Acho que era muito importante Deixar esta mensagem aqui Quem comprou nos 40 Quem comprou nos 50 Quem comprou nos 60 Epá Aguente-se Não é? Porque não vão perder 50% da posição Vendendo agora Isso é uma estupidez E agora Se houver dinheiro em caixa É a altura de fazer DCA Porque já estamos no amarelo Por acaso já não estamos Já saímos para o verde outra vez Mas pronto Tivemos no amarelo Quem teve a oportunidade De fazer DCA Até cá embaixo Foi porreiro Conseguiram uma boa entrada E já vou explicar porquê Quem não conseguiu Epá Já não tem fiat De sobra Para pôr mais Epá Não põe Aguenta Engola o sapo E espera que isto vá para cima outra vez Porque vai Ok? Isto vai para cima outra vez Não vai ficar eternamente a cair Pronto Esta mensagem era importante Acho que as pessoas têm que Controlar um bocadinho os instintos Ser trader é muito difícil Porque é preciso uma grande Mentalização psicológica De que as coisas às vezes Temos que ir contra os instintos Ok? O instinto do medo Ou de perder o dinheiro todo É muito grande Eu sei Porque eu passei por isso Ao início Até mentalizar E conseguir mudar a maneira de pensar Portanto é muito importante Tentarem fazer isto Isto demora bastante tempo Por isso é que o Phil Um dos meus mentores Diz que para ser trader É preciso estar a perder dinheiro De dois anos Até conseguir inverter Mas pronto Só ao fim de dois anos É que a pessoa tem o efetivo controle Sobre as emoções Quando está nisto Pronto Tentem fazer isso Tentem treinar esses instintos Tentem cortá-los E não se preocupem Porque nada Desce eternamente Até porque a linha do zero Nada vai abaixo do zero Portanto Há um dia há de voltar para cima Não se preocupem Eu já tive posições negativas Ao início Quando era parvo E ainda não percebia nada disto Eu tive posições negativas Que aguentaram o Bermarca todo Três anos de Bermarca E tive negativo três anos E pronto E tive que aprender assim Às vezes é preciso aprender Essas lições Ok Portanto Aguentem Isto está a fazer um reversal Muito provavelmente E agora com a análise Que eu já vou dizer a seguir E que vou reduzir um bocadinho o tempo Por causa desta mensagem inicial Obviamente Vocês vão perceber Que há aqui bastantes probabilidades De fazermos um reversal Onde estamos neste momento Ok Vamos só fazer rapidamente O Total Market Cap Espero que tenham percebido esta mensagem E agora vou-vos mostrar os sinais Porque aqui é o máximo Há aqui uma pergunta do Pedro Não sei se consegue responder O que eu queria perguntar Na verdade era Onde começa o próximo contexto De Take Profits Ok Temos aqui Então eu vou voltar só ao gráfico Já agora interessante Essa pergunta é interessante Porque eu se calhar Com os círculos Vocês não têm bem noção Onde é que estão os valores Mas é assim Neste momento Caso haja aqui uma reversão Caso se confirme esta reversão E que nós consigamos Passar para cima Ok O primeiro O primeiro sítio Onde eu espero Grande resistência É quando o preço Encontrar este zig-zag vermelho Que é o topo Do Trend Channel Ok Este Trend Channel Esta linha vermelha Zig-zag que vem aqui a descer Em paralelo com esta verde Que vai aqui a descer também Isto chama-se o Trend Channel E representa basicamente O contexto de suporte Da time frame Mais baixa do que esta Portanto isto é no dia Aquilo é o contexto E a resistência Das 4 horas Ok É assim que funciona Este indicador Se eu agora for Para o gráfico da semana O que me vai aparecer Como Trend Channel Na semana É o que eu tenho aqui Como suporte E resistência Ok Pronto Neste Trend Channel Portanto Portanto a primeira Grande área de resistência É obviamente passar A confirmação do reversal É passar este nível Dos 44,5 Que é este Previous Swing High Aqui Fica mesmo junto Aqui ao O círculo verde Portanto este pico vermelho Que vocês aqui veem É o primeiro grande teste Ok Se nós conseguimos passar Os 44,5 Pode-se confirmar A reversão Na parte de baixo Do Ranging Channel Ok Passando isto A próxima grande resistência Que eu acho Que a Bitcoin vai encontrar É quando encontrar Com o topo Do Trend Channel Que é este Zigzag vermelho Que aqui está Ok Portanto Este zigzag é dinâmico Obviamente não vai estar lá Quando o preço começar a subir Vai estar em outro sítio Vai estar mais abaixo Porque ele vai descendo À medida que o preço Vai vindo para baixo Ele começa a descer Quando o preço Começa a ir para cima Ele vai estabilizando Mas continua a descer Até o preço ultrapassá-lo Ok Como aconteceu aqui Por exemplo Ele vinha a descer aqui E depois do preço Fazer a reversão No verão do ano passado E passar para cima Do Trend Channel Ele inverteu E começou a subir Portanto É isso que vai acontecer Aqui também Agora Onde é que ele vai estar? Não sei Depende do Price Action Se o Price Action Demorar dois meses Até chegar aqui Ele muito provavelmente Já está cá mais abaixo Portanto Este é o próximo Nível de resistência Que vai ser dinâmico Obviamente Vai depender do Price Action E depois O grande nível de resistência Vai ser Obviamente O contexto da resistência Que é esta zona aqui Esta zona começa neste momento Atenção Neste momento Mas como hoje já é dia 29 Se não me engano é 29 É 29 Vamos ter uma nova caixa A partir do dia 1 de Fevereiro Ok Portanto Isto no dia muda mensalmente E o contexto do suporte E o contexto do suporte E da resistência Vão atualizar dia 1 de Fevereiro Consoante o Price Action E eu já estou a prever Obviamente Que vai estar mais abaixo Por causa desta grande descida E ter ultrapassado o suporte Cá em baixo Portanto Dia 1 de Fevereiro Temos um novo contexto De resistência e suporte Que provavelmente estará Talvez nos 60 mil Ok O início da resistência E o suporte Muito provavelmente Vai descer um bocadinho Para aí Para os 36 Mais ou menos 35 Porque o contexto É atualizado também Dinamicamente Consoante a ação do preço Portanto Isto é tudo dinâmico Por isso é que eu gosto muito Este indicador Porque ele vai atualizando As condições do mercado E os sinais que me dá À medida que o preço Vai variando E portanto É mais fácil de perceber O que é que podemos fazer Nessa altura Ok Portanto Espero ter respondido Neste momento Está nos 64 mil O início do contexto Da resistência E o início do contexto Do suporte Está nos 43 e 200 Mas isto obviamente Dia 1 de Fevereiro Vai alterar tudo outra vez Portanto O contexto vai mudar Vamos ver o que é que vai acontecer Nessa altura Ok Obrigado Pronto Agora Vamos aqui rapidamente Total market cap Eu queria mostrar isto Porque isto é um dos primeiros sinais Que eu vi hoje Quando comecei a analisar Eu vou retirar isto daqui E vou fazer o desenho Obviamente em real time Que é muito mais interessante Mas há aqui vários sinais Que me dizem Que podemos estar No final do bottom Aliás Esta tarde eu vi O What Bitcoin Did Do Peter McCormack Com o Willy Woo O Willy Woo foi novamente Ao podcast do Peter McCormack E ele disse Que também acredita Muito fortemente Que chegamos ao bottom Desta correção E antes de eu ouvir O Willy Woo esta tarde Já tinha também Tirado um bocado Dessa conclusão Porque dependendo daqui Do price structure Eu já vos vou mostrar Esta ABC Correction Em que eu estava enganado Inicialmente Pensava que A ABC Correction Tenho o coisa ligado Tenho A ABC Correction Inicialmente Eu pensava que Era isto Isto E isto Ok Isto tinha sido A primeira ABC Correction Que eu fiz Na altura em que fizemos A grande queda Depois entretanto Percebi Ok não pode ser Porque as regras De Elliot Waves Dizem que a onda C Que é a última onda Tem que ter Cinco ondas lá dentro Ok Obviamente eu pus aqui Porque estava a esperar Ainda desenvolvimentos Para saber o que é que ia acontecer A seguir Mas não se verificou Que fosse esta A onda corretiva ABC E no entanto Ela continuou a descer E agora Se nós atualizarmos isto Portanto Se eu tirar daqui esta onda E fizer a onda corretamente Porque a onda C Tem que ter cinco Ondas mais pequenas Lá dentro Temos então Finalmente Uma onda ABC Confirmada Como deve ser Assim Ok E eu já vou Já vou mostrar porque Ok Portanto Finalmente Temos a onda ABC Em que a onda C Tem que ter cinco ondas Lá dentro E agora eu vou-vos mostrar Essas cinco ondas Que existem Na perfeição Temos aqui então Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 E onda 5 Pronto E assim Sim Isto é um dos sinais Que eu acredito Que possa estar a dizer Ok Chegamos ao bótamo Da correção Porque efetivamente Na onda C Do Elliot Waves Temos cinco ondas Lá dentro Que é uma regra Obrigatória Para que haja Uma onda C Corretiva Ok Sem cinco ondas Lá dentro Não há onda C E portanto A minha primeira Perspetiva De que isto Acabava aqui Estava errada O mercado Ajustou novamente O price action E agora sim Temos cinco ondas Dentro da onda C Portanto Isto é um dos primeiros Sinais que eu acredito Que possa estar a indicar O fim desta correção Ok Porque as correções São ondas ABC E depois do ABC Vêm cinco ondas Com o trend inverso Ou seja Para cima Outra coisa É aqui O contexto Sine Wave E o Momentum Que é este indicador Que está cá em baixo E que neste momento Está mesmo Já teve Oversold Que é esta onda cinzenta Que vocês aqui veem Vou fazer zoom Para também Que houver é melhor Esta onda cinzenta Que está aqui Esta linha cinzenta Chama-se Context Sine Wave A Sine Wave É a forma Como os mercados Se mexem Os mercados Mexem sem ondas Estão sempre a subir E a descer E neste momento Neste contexto Temos o Sine Wave Completamente cá em baixo A começar a fazer A inversão Ok E o Momentum Também está Já virado para cima Nos menos trinta e sete Portanto já está a apontar Para o zero Que é a linha do meio Se vocês repararem Todo este mercado Tem sempre feito Ondas a subir E a descer Aqui Aqui Ali Pronto Agora neste momento Estamos a começar O contexto Sine Wave A subir E isso vai ser Muito mais evidente Na Bitcoin Porque eu ainda estou No Total Market Cap Mas queria só ressalvar Que aqui também Já está cá em baixo E portanto vai começar A subir E o Momentum Neste momento Já aponta para cima Apesar de ainda não haver Aqui os circulos Ou as bolinhas Dos bulls Porque isto também Não interessa muito É Total Market Cap Portanto isto Para mim conta mais As linhas verdes E as vermelhas Quando estamos na Bitcoin Apesar disso não existir ainda Já temos aqui O Bullish Signal Ou seja Ele já começou A dar os sinais Cá em baixo Aqui nestas duas Bolinhas azuis Isto chama-se Bullish Signal Ok Portanto ele já começou A dar indicações Que estamos a chegar ao fim Isto já está super estendido Fizemos suporte Na linha dos 76% Fibonacci Que é esta linha Trajada a branco Isto estendeu-se demasiado Normalmente uma correção Não passa dos 61% Fibonacci Que é aqui Mais ou menos Nesta linha Do 1.85 trilhões E já estamos nos 76% Aliás passamos para baixo Dos 76% Isto foi demasiado E portanto eu não acredito Que o mercado Vai continuar a cair Neste momento Portanto para mim As probabilidades De uma reversão Neste momento Já são bastante superiores À da continuidade Da queda Ok Agora Vamos passar para o gráfico Da Bitcoin Para não demorar muito Hoje Eu vou só referir Que na dominância A Bitcoin Continua a subir Já estamos nos 42 Já tivemos nos 43 E meio Quase meio E neste momento Estamos em 42.6 Agora Passando aqui Para a Bitcoin Eu vou continuar No Proindicators Framework Porque acho que é importante Mostrar este contexto Hoje Para as pessoas Não se esquecerem Isto é o gráfico Diário da Bitcoin Eu sei que tem muitos riscos E tem muitas coisas Mas isto é fácil Quando a gente olha para isto Tantas vezes Tu já entendes tudo Portanto Já não tens grandes problemas Com os riscos Esqueçam os círculos agora Eu posso tirar daqui Os círculos Porque já perceberam Que os círculos Representavam as zonas De buy DCA E take profit Portanto Assim facilita um bocado a ver Neste momento Nós estamos super estendidos Para baixo Eu fiz uma atualização Deste gráfico Porque anteriormente Eu tinha Este range in context Aqui Portanto Este canal branco Estas duas paralelas brancas Que é um range in context Estava diferente Estava um bocadinho Mais inclinado para cima Agora decidi fazer a atualização Porque já temos dados Que sugerem Que já está atualizado Eu quando fiz o canal Decidi unir os dois All time highs E fazer a paralela Cá em baixo Até ao second range boundary Que foi a correção máxima Que nós tivemos no verão Do ano passado E portanto Fiz a paralela Quando isto estava Mais ou menos aqui Dentro do suporte Do contexto do suporte Engraçado Eu estava a pensar assim Porra Mas isto não vem Assim não ficamos Com o range perfeito Porque eu tinha aqui A união dos dois All time highs Fiz a paralela cá em baixo E o preço ainda estava Aqui em cima Ou seja Estávamos para ir Uns 41 40 mil Mais ou menos Foi naquela altura Que estava tudo A ver se ia cair Mais ou não E efetivamente Ele veio cá em baixo E fez o toque Precisamente em cima Da linha branca Do range in context Portanto Mais uma indicação Que eu acredito Que possa ser aqui A reversão Em combinação Com aquilo que já referi Da onda corretiva ABC E das cinco ondas Dentro da C Que já mostrei anteriormente Agora Aqui O context sign wave Novamente Super importante Super importante E isto é uma coisa Que eu queria mostrar Também mostrei hoje No live stream Que eu achei bastante interessante Quando estive a olhar para o gráfico O context sign wave Que é a tal linha cinzenta Aqui do momentum Já está a subir O momentum Também já está inclinado para cima Que é esta linha laranja Já temos dois sinais aqui Temos um sinal azul Que é o bullish E temos o primeiro círculo verde Dos bulls a aparecer Quando é que apareceu? Quando é que apareceu? Precisamente cá em baixo Quando ela veio mesmo Aos 33 mil Ou seja O que é que eu disse? Lembra-se que eu disse Que aos 32, 33 Estavam lá os bulls todos à espera Já começou a aparecer aqui Portanto Isto é muito forte É muito forte este nível No suporte dos 32, 33 Há muita gente aqui à espera Para comprar E houve mesmo Porque foram Eu lembro-me que Até chegamos quase aos 15 bilhões Na altura que isto veio cá em baixo No volume de trading Vocês viram que hoje Eu quando mostrei os números Estava para aí Uns 5 ou 6 bilhões Neste dia Chegou quase aos 15 Ou seja Níveis que a gente só via Já desde novembro do ano passado Portanto Há muita instituição aqui Aqui há muita instituição Aqui nos 30, 32 mil À espera que ela venha cá outra vez Percebem? Eles estão aí a comprar todos Aquele pessoal Que depois segue as emoções Chega aqui Aos 32 mil E vende as bitcoins todas E o pessoal das instituições Está tudo aqui à espera de vocês Assim com a boca aberta Estão a perceber? As baleias É isso que eles estão à vossa espera Portanto Isto está muito forte Isto está muito forte Aqui logo abaixo Este ranging context Assim que tocou lá em cima Começou logo a subir E deu-me aqui sinal E portanto Mais um sinal Que pode Obviamente Haver aqui uma reversão Eu não estou a dizer Que não vamos voltar a testar isto Aqui estou Agora Que este pode ser o nível Da spring do ICOF accumulation Ok Portanto Muito importante ter isto em conta Agora aqui em baixo É uma coisa que eu queria mostrar É Este sinal Interessantíssimo Que eu vi aqui também Quando é que aconteceu a reversão Epa Que é isto Não é nada disso Quando é que Ah Porque tenho aqui o imã ligado Ok já percebi Quando é que aconteceu aqui a reversão No verão do ano passado Ok Onde é que estávamos no contexto Sinewave Estávamos mais ou menos aqui Deixa-me cá ver Aqui nos 38 40 Não Mais para si um bocadinho 35 Ok A linha cinzenta Que é o context sine wave Já tinha feito a inversão Durante o ICOF accumulation Começou a fazer a inversão Começou a dar os sinais antecipados De bullish Está aqui já um Ainda nem tínhamos feito a spring E depois começou a dar o outro Precisamente antes da reversão Deu-me aqui um sinalzinho A dizer É agora Ok E portanto Isto fez a reversão Quando o context sine wave Estava mais ou menos Nos 35 30 Agora Onde é que está o context sine wave Neste momento Estamos nos 48 Quando chegar aqui Aos 35 30 É onde eu estou à espera Que se faça a reversão Isto pode demorar um bocadinho A fazer mais o ICOF accumulation Aqui E se nós reproduzirmos este padrão Obviamente Vamos subir Podemos ser rejeitados Novamente aqui No nível dos 38 40 mil E depois continuar a descer Outra vez Para mais acumulação Fazer o retest Novamente ao bottom Do ranging channel E então aí Fazer a reversão Para cima É isto que eu estou à espera Que aconteça Portanto para mim O mais interessante cenário Seria Sermos rejeitados Aos 40 Voltar cá em baixo Em acumulação Estilo sideways Como fizemos aqui No verão ano passado E depois fazer uma reversão Gigante para cima Era isto que eu estava à espera É isto que eu espero Mesmo no melhor E no mais otimista Dos cenários Agora Temos que esperar Por essas confirmações todas Para ver se é isso Que vai acontecer Mas está-se tudo a compor Por isso é que eu chamei hoje Ao meu live stream The perfect storm Ok? Porque está tudo Os sinais estão todos A indicar Que isto pode se reunir As condições todas necessárias Para fazer aqui Uma grande reversão novamente Agora Onde é que isto pode levar? Pá Hoje perguntaram-me assim Onde é que prevejo Um novo all time high? E eu digo assim A história Não é indicador do futuro Mas se nós olharmos Um bocadinho para a história Do que aconteceu aqui No passado recente Espera aí Deixa-me só pôr isto aqui Apagar daqui este círculo Que já não interessa Se nós olharmos para aqui Quando é que foi feita a reversão E quanto tempo demorou Para chegar ao all time high Foram quatro meses Ok? Portanto isto foi mais ou menos A 20 de julho Começou a reversão Mesmo antes do meu aniversário Até foi espetacular Passar o aniversário Ver isto a subir assim E depois chegamos ao all time high A 10 de novembro Ok? Portanto passaram basicamente Quatro meses Se eu pensar assim Se estamos num ranging channel Fizemos um fourth range boundary Aqui em baixo Depois de um third range boundary Bullish Que é acima do previous all time high E se nós fizermos Novamente Baseado naquilo que está aqui Se fizermos uma Uma pequena projeção Do que pode acontecer Isto é pura especulação Atenção Pura especulação Porque a análise técnica Não me diz Quando é que vai acontecer Um all time high Mas Olhando para o passado Eu posso tirar aqui Uma especulaçãozinha E dizer assim Ok Daqui a quatro ou cinco meses Eu posso dizer Que se tudo correr bem Se isto reverter E começarmos a subir novamente Para um novo trend Que pode até romper o channel Ok? E começar um novo trend para cima Eu diria que Por exemplo Durante o verão de 2022 Podemos ter um novo all time high Ok? Mas isto é pura especulação O que interessa É o que eu disse Até aqui Até aqui O que eu disse São indicações São sinais reais Agora O que eu estou a dizer Que pode haver um novo all time high Daqui a quatro ou cinco meses Isto é a especulação Da minha parte Baseado Em alguma experiência De olhar para os gráficos E dizer assim Ok Se nós continuarmos Com a mesma intensidade Do mercado Até aqui Podemos daqui a quatro ou cinco meses Lá para junho Maio E finais de maio Junho Ou inícios de julho Ter um novo all time high Agora Pura especulação Portanto esqueçam Isto É só É só eu a falar Assim e imaginar coisas Ok? Olha o BetStyle Está a dizer A semana vai fechar Muito abaixo Não é nada Bullish Vamos já Ver aqui a semana Era isso que eu ia passar agora Portanto agora Vamos passar para outro indicador Que faz parte da minha estratégia Que é o MRI E portanto Já sabem que a minha estratégia São os dois indicadores Mais importantes para mim Em conjunto Eu uso os dois E agora olhando para este gráfico Portanto já olhamos para aqui Já percebemos Eu não sei porque tem isto tão grande Mas pronto Isto parecia estar mais pequeno No outro computador Ah porque o outro tem mais resolução Já percebi Ok Isto aqui dá para perceber perfeitamente Que estamos a navegar um range Fizemos um first range boundary No primeiro all time high Second range boundary Cá em baixo Depois da correção do verão Do ano passado Third range boundary Foi feito o novo all time high Nos 69 mil E agora fizemos um fourth range boundary Que eu espero que seja efetivamente Um fourth range boundary E Se isto for um quarto range boundary Aqui É bullish Isto é bullish Porquê? Porque está acima do segundo Ok Se o fourth range boundary Ficar acima do segundo E o third range boundary Acima do primeiro Isto é bullish Agora é preciso Efetivamente Que o price action Não o rebente Com este ranging channel Se o price action Rebentar aqui Ou quando vier cá em baixo Fazer o retest Eu espero que não passe os 34 mil Para baixo Ok? Se rebentarmos esta linha branca E começarmos a descer Então aí Ok? Esqueçam Eu descalabro Podemos ir aos 20 Podemos ir aos 18 Podemos ir aos 15 Pronto Ok? E depois nessa altura Logo se vê onde é que isto vai Agora se efetivamente Isto é muito importante Isto é muito importante Se vocês vierem aqui ver Onde é que fecharam as velas Depois da Wyckoff Accumulation No verão do ano passado Esta vela fechou o body Low close Nos 30 Não Tenho que ver aqui Desculpa Nos 31 680 Ok? 31 680 Foi o close do body Desta candle vermelha Que aqui está Eu vou só aumentar isto um bocadinho Para se ver melhor Assim Pronto Agora reparem A linha tracejado Reparem onde é que a linha tracejada Está a tocar Aqui mais para a direita Aqui Já temos os 100 Portanto já temos a linha A simple moving average Dos 100 períodos No semanal Ao mesmo nível Do bottom Do verão do ano passado Portanto eu não estava à espera Esta conjugação Deste suporte enorme Que houve aqui no verão do ano passado Com A simple moving average Dos 100 períodos Eu não estava à espera Que isto passasse daqui para baixo Mas melhor do que isso É que nós nem lá fomos ainda O preço nem sequer tocou Na linha do bottom Do verão do ano passado Nem nos 100 períodos SMA Ok Portanto Isto pode não ser muito bullish Se fecharmos a semana assim Eu preferia efetivamente Que esta vela verde Pelo menos estivesse Dois terços do tamanho Da vela vermelha Ou melhor ainda Se passasse para cima Da vela vermelha E fechasse a semana aqui Seria uma engulfing candle Era fantástico Espetacular Tínhamos uma engulfing candle Super bullish Mas é assim Isto é um hammer Ok Estamos a construir um hammer No semanal Verde Verde Não é vermelho Não é um doge vermelho Como eu já tinha visto Nas semanas anteriores Isto é um hammer verde Nem sequer tocamos Na moving average Dos 100 períodos E se a semana Fechar assim Meus amigos Não é nada mau Não é nada mau Porque esta vela Porque esta vela Esta vela Sendo um hammer verde É muito Muito interessante Para fazer o reversal Aqui Ok Porque nós nem precisamos Do suporte dos 100 períodos Aqui Da linha dos 100 períodos Fizemos a reversão Antes disso E se fecharmos a semana Aqui Ou que seja Um bocadinho só mais acima Pelo menos até metade Da vela vermelha anterior Já não é nada mau Dado este escalabro Que foi esta correção Dos 69 mil Até aqui aos 33 Ok Portanto Tenham isso em conta Quando nós chegamos Aos 33 mil Pela primeira vez Andava tudo maluco Com o bitcoin Agora a bitcoin Fez uma correção Dos 69 aos 33 Parece que está tudo a morrer Eu não percebo Sinceramente às vezes Há um ano atrás Ou há um ano e meio atrás Estávamos nós a passar os 33 A primeira vez Estava tudo feliz da vida Até faziam festas Agora Chegamos aqui em baixo Depois de uma correção Está tudo a morrer Está tudo a querer vender Em desespero E não sei o que É pá Aprendam a controlar as emoções E percebam que os mercados Mexem-se em ondas E nós estamos a fazer um range Isto é um range Ok É um range gigantesco Sim É um range gigantesco Pode demorar um ano ou dois Pode Pode Mas é assim Isto vai continuar a subir outra vez Porque é assim que funcionam os mercados Ok Portanto Tenham calma Keep calm Como dizia aquele anúncio Aquele meme Há uns tempos atrás Que era o keep calm Keep calm Cool your heads E Percebam que Os sinais estão a aparecer Ok Portanto Na minha perspectiva Os sinais estão a aparecer E muito provavelmente Vamos ter uma reversão Se tudo correr bem Vamos ter uma reversão O que é que dizem os osciladores? Veja o RSI O RSI a cair por aí abaixo Já está novamente a apontar para cima Muito perto da linha dos 30% Portanto Nem chegamos a ir ao oversold Estamos a fazer sideways neste momento E O MACD Completamente Cá em baixo Ou seja O MACD já não pode descer mais Quer dizer Isto tudo Esta matemática Há certas coisas que são impossíveis Obviamente Eu não estou a dizer Que é impossível A Bitcoin voltar aos 10 mil Um dia Sei lá porquê Por causa de um Black Swan Event Agora Neste momento Eu não acredito que isto vai descer muito mais Mesmo que a gente faça a tal correçãozinha novamente Com a rejeição aos 40% E voltemos aos 34% Para fazer o retest É assim Isto não vai descer muito mais O MACD está completamente para baixo As barras já estão a fazer Já não tem a diferença Desta semana para a semana anterior Ok? Isto é muito importante Isto indica Já não havendo este degrauzito Indica que o momento de Beres já está no fim Ok? A linha azul já está completamente cá em baixo Já estamos muito abaixo da linha intermédia do MACD O RSI já está a voltar para cima Mas eu considero isto um sideways Porque é semanal Portanto ainda falta algum tempo E o indicador Da Constance Brown Que eu finalmente revelei Que indicador era este Ontem à noite lá no meu Telegram grupo Ao Paulo Traça E por aí fora Até lhes ofereci os livros Da Constance Brown Que é uma trader espetacular Isto é o Derivative Oscillator E já estamos aqui com dois sinais De perda de momento Beres Tivemos uma primeira barra verde Já temos uma segunda barra verde E eu acredito que este oscilador é muito bom Tenho estado a testar isto há meses E nunca revelei o nome Mas estou a dizer agora Isto é o Derivative Oscillator Não tem nada a ver com derivativos Ok? Chama-se só Derivative Oscillator E funciona muito bem nos semanais e no diário Ok? Não usem isto nas 4 horas nem 1 hora Porque isto não vale a pena É completamente grátis Já agora podem encontrá-lo no TradingView Com o nome de Cá está Indicator Derivative Oscillator O código foi feito para o Lazy Bear Mas a matemática deste oscilador É da Constance Brown Se quiserem o livro Venham ter comigo ao Telegram Group Que eu ofereço Tenho lá o PDF Posso oferecer o livro Para vocês perceberem como é que isto funciona Muito interessante Portanto Já tenho aqui dois sinais De De que o momento Beres Está a chegar ao fim Isto está super extendido Temos uma correção enorme 50% novamente Ok? Pá Não desesperem Fiquem calmos Isto vai reverter novamente É preciso é que os sinais Se confirmem E que as coisas Em conjunto A tal Perfect Storm Aconteça Ok? Portanto era isto Isto que está aqui Epá Pronto Nem me apetecia falar Eu ia só correr rapidamente aqui O dólar Isto é uma coisa parva Mas depois eu olhei bem para o gráfico Eu fiquei logo assustado A olhar para ali E disse assim Epá não Isto está aqui qualquer coisa Que não está bem Eu tenho que ver o que é que está a passar Isto é assim Isto É O final Ok? E muito provavelmente Vamos ter uma onda 5 A bater no previous swing high Cá em cima Ok? E depois vamos ter uma onda Corretiva ABC É assim É a única explicação Que eu encontro para isto É o final access Da Wave 5 Epá Esta vela Esta vela É incompreensível Não há ninguém Até hoje Eu já vi dezenas Dezenas De pessoas Que fazem análise técnica Mil vezes melhor que eu Ninguém consegue explicar isto Ok? Portanto eu também não vou tentar explicar A única coisa que eu me lembrei de fazer Foi uma Elite Waves aqui Um final access wave 5 Super extended E muito provavelmente Vamos bater cá em cima Nesta resistência Do previous swing high E o dólar vai fazer Uma correção ABC Epá Porque é assim Da forma como eles estão a mentir E imprimir dólares Isto é impossível acontecer Ok? A não ser que o Japão E a Inglaterra E a China Estejam a imprimir ainda muito mais E ninguém sabe Ok? É a única forma Porque não há explicação Para uma vela destas Durante esta semana Ok? Portanto eu nem vou tentar Explicar isto O ouro O ouro Epá Rapidamente também O ouro não se consegue Livrar daqui Esta queda do ouro Deve-se principalmente a isto Ok? Esta subida Do dólar Obviamente faz com que o pessoal Que está a proteger-se Da inflação Venda o ouro Porque olham para aqui E dizem assim Mas qual a inflação? Olha lá Olha o dólar a subir Não é? Porque a inflação está lá Só que eles dizem que não está E o pessoal acredita Aí é que está As coisas que são incompreensíveis Vejo que eu não consigo O ouro obviamente Teve esta queda Devido àquela subida do dólar Já estava praticamente A sair daqui deste nível Não conseguiu Voltou para trás O S&P O S&P Teve a tal grande correção Que eu já andava a falar Não sei quanto tempo Ok? Aqui é que tem que ir Mas pronto Neste momento está A ser suportado Ah, outra coisa Desculpem Estou só a voltar aqui atrás Vou só mostrar aqui No diário O dólar Vejam o que é que temos aqui No gráfico diário do dólar MRI top Ok? Já está a fazer um doji Super volátil Já andou para cima E para baixo Uma data de vezes E temos um MRI top Na diária do dólar Portanto eu acredito Que esta onda sim Que eu mostrei há bocado Na semanal Está a chegar ao fim E muito provavelmente Agora vamos ver novamente Uma correção do dólar Portanto Vamos ver o que é que acontece Eu espero que sim Eu espero que o indicador Esteja certo desta vez E que nos dê Ele já aqui quase que assistiu Foram 3 dias de diferença Só subiu mais 3 dias Portanto fez o MRI top aqui Subiu mais um bocadinho Durante 3 dias Depois começou a corrigir Vamos ver se aqui Acontece a mesma coisa agora Ou pelo menos Se corrija a partir de hoje De segunda-feira Desculpa Portanto vamos ver se isto De segunda-feira Começa a cair E fazer a tal onda corretiva ABC Agora S&P Obviamente Isto tinha que acontecer Porque esta subida Completamente sintética Do mercado Desto começaram a imprimir dólares Por causa do Por causa da C-World Não é? Dessa coisinha que anda aí Isto tinha que acontecer E portanto foi suportado Neste momento Teve uma queda bem grande Mas conseguiu recuperar um bocado Na sexta-feira E ficou assento aqui Na linha dos 50 períodos Portanto Isto no diário Também não está muito famoso Mas já fez um MRI bottom Já agora só vou mostrar Também já fizemos aqui Um MRI bottom No S&P Está a carregar Ok Temos aqui MRI bottom Nesta vela O gajo em vez de começar Logo a fazer a subida Continuou ainda mais uma vela No diário a fazer acumulação E na vela seguinte Então começou a subir Vamos ver o que é que vai acontecer Aqui Eu já Eu no mercado do S&P Já nem sei o que é que dizer Porque Este mercado Desde o Desde o março de 2020 Até agora Isto tudo que está aqui Não é nada orgânico Não é possível Fazer grandes análises Sobre isto É tudo sintético É tudo dinheiro a mais Que está a ser injetado No sistema E obviamente O dinheiro passa primeiro Pela grande banca E por Wall Street E onde é que o Wall Street E a banca põe o dinheiro Que tem em excesso Põe nos mercados Obviamente Para não ser afetado Pela inflação E portanto Toda esta subida Que aqui está Representa precisamente isso Dólares em excesso Pessoal não saber O que é que há de fazer Os dólares Põe-se no mercado Que não há de ser nada E pronto Não tenho muito mais para dizer Não sei se Deixem-me cá ver Por acaso Consegui sim Há aqui algumas questões O BuzzStars Pede para ver As MASH As MASH Não sei se será o Ah As Moving Averages Se calhar é isso Capaz ser isso Não sei o que é que ele quer dizer Com o MASH Mas deve ser Moving Averages Talvez Não sei Não faço ideia Mas pronto As Moving Averages A WAND Em que time frame Em que indicador MRI Proindicators Eu no Proindicators Não uso as Moving Averages Porque uso um contexto De suporte e de resistência Portanto aqui Neste não uso Mas uso as Moving Averages No semanal As Moving Averages Que eu tenho São 20, 50, 100 e 200 Ok São estas linhas Que eu gosto de ter Temos sido bastante fiéis No passado Aliás Se vocês olharem Para o passado Semanal Basicamente Nunca passamos Para baixo Da linha dos 200 Ok A Bitcoin Nunca teve abaixo Na semanal Da linha dos 200 Está neste momento Nos 20, 20,000 Ou seja Está no all time high 2017 Portanto Se estão à espera De comprar a Bitcoin A 10,000 Esqueçam Podem comprar Uma cadeira Confortável Para se sentarem Porque A 10,000 Acho que já não A compram nunca mais Na vida E Se isto for Obviamente Nessa história Diz alguma coisa Sobre o futuro Claro Porque nós Nunca tivemos Abaixo da linha Dos 200 Períodos Na semanal Agora Eu não sei Efetivamente O que ele precisa Que eu lhe diga Sobre as moving averages Pois Não sei Vamos ver Só para responder Também aqui O Oscar Bastos Falam de altcoins Gostava de ouvir Sobre dot e ada O Hugo Não costuma fazer Análise De altcoins Tens que esperar Que venha o Daniel E sim Podemos ter Uma análise De alguma dessas Eles tentam sempre Eles tentam sempre Eles tentam Eles tentam sempre Não é? Não conhecem Não conhecem Eu provavelmente Analisa lá Analisa lá Então eu não preciso O Maxi pode analisar Qualquer merda Ok Eu vou vos dar Uma abébiazinha Hugo Só para complementar As moving averages Estão quase a cruzar Por cima E ele dizia Que o preço Ia descer Ah É daquelas pessoas Que acreditam Na Death Cross E por aí fora Ok É assim Nós da vez Quando Quando houve esta Correção grande No verão do ano passado Estás 56% Efetivamente Eu estava com um bocado De receio Porque eu gosto De ver as moving averages Num mercado Que é bullish Num bull market Eu gosto de ver as moving averages Isso por ordem Sendo que em cima Deve estar sempre Dos menos períodos E em baixo Deve estar Dos mais períodos Pronto Eu disse que se quer Era no gráfico Do dólar Deixa lá isso agora Deixa lá isso agora Vamos passar Depois trazemos aí O Bad Styles Que ele quer No gráfico do dólar Isto está a inverter Obviamente o dólar Fez suporte aqui Num double bottom Obviamente as moving averages Estão todas aí para cima Excepto a dos 100 períodos Porque já vinha lançada Para baixo E agora ainda demora Um bocadinho aqui A fazer a inversão Mas estão todas trocadas Obviamente Estão todas A dos mais períodos Está em cima Portanto A dos 200 está em cima E em baixo Está a dos 50 Portanto isto está tudo trocado Neste momento no dólar Porque ele fez aqui Esta grande reversão No bottom Vamos ver se isto Continua assim ou não Portanto agora É esperar que isto Bata ali E que faça a inversão ABC Que eu estava a dizer À bocada Correção Mas ok Eu estava só aqui A dizer isto Por causa do Por causa das moving averages Sobre a Bitcoin Ela aqui Quase 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 Que tocava lá Ok Eu aqui fiquei com um bocado de receio Porque eu não gosto muito De ver as moving averages trocadas No mercado bull market Nunca se deve ver isto trocado Ok A dos 20 deve estar sempre acima E a dos 50 a seguir E o ano passado Depois desta subida Esta subida é que salvou isto Porque Se não tivéssemos revertido Nesta altura Muito provavelmente Aqui os 20 pontos Tinha passado para baixo dos 50 Mas foi bastante bom Foi bastante bom Que não trocou E eu não estou à espera Que troque agora Para ser sincero Não estou Apesar do espaço Ser inferior Ok Temos muito menos espaço Agora do que tínhamos aqui Mas pronto Vamos ver Se conseguimos reverter isto Em mais 2 a 3 semanas Provavelmente A linha dos 20 Não vai passar para baixo dos 50 Mas pronto Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou-vos dar uma vez Eu sei que vocês gostam E apesar de Eu faço um disclaimer Está bem? Faço um disclaimer Antes de começar a analisar O que é que vocês querem ver? Eu acho que disseram Dot Luna E qual era a outra, Paulo? É pá Eu nem tenho isso aqui Tenho que adicionar ainda Para aí E para a senhora Para aí Pronto O que é o Ad? Não é melhor Ver o Ad Vemos o Ad Não era a Ada Eu tenho aqui a Ada Por acaso tenho a Ada Aqui A Ada também Era uma das que falavam assim Pronto Dot, Ada Luna E é tiro E pronto E ficamos aqui Análises rápidas Análises rápidas Isto está uma desgraça Olhando para isto Não, mas pronto O contexto de Sine Wave Já está a subir O momentum está a fazer o reversal É capaz de aguentar Mas olhando para isto Olhando aqui para este gráfico Nós estamos aqui Num suporte crítico Ok? Eu vou até abstrair-me Do que é que estou a olhar Eu nem vou olhar para o nome Está bem? Vou fazer aqui um disclaimer Para o pessoal que não me conhece Só 30 segundos Pessoal Eu sou maximalista Não gosto de analisar moedas Que não sejam bitcoin Não faço trading de outras moedas Aliás, já sabem Que tenho ainda algumas Shitcoins que vêm em 2017 Mas pronto Isso vai tudo desaparecer brevemente Assim que estiverem Numa altura boa Mas pronto Normalmente eu não faço análise As outras moedas Porque eu sou maximalista Portanto não gosto das outras moedas É tudo shitcoins Mas Visto que vocês às vezes E como eu também já sei Que o Daniel vai estar Bastante tempo sem vir cá Porque ele agora está ocupado Noutras coisas Eu dou aqui uma bebezinha Mas fiz o meu disclaimer Está bem? Não recomendo a ninguém Portanto o meu disclaimer É simples Eu não recomendo a ninguém Que vocês comprem Esta porcaria toda Que está aqui à direita Ok? Pronto É este o meu disclaimer Invistam em bitcoin A longo prazo É isso que é o futuro E é isso que os garante Segurança Pronto Está feito o disclaimer Agora vamos olhar para isto Ah da USD Isto está num suporte técnico Bastante crítico Onde é que está? Deixa-me cá ver o suporte aqui Vou pôr aqui Ok Já esteve abaixo Já esteve abaixo O suporte está aqui Precisamente Aqui Aqui E vem para aqui Portanto isto está onde? Deixa-me cá ver Isto está nos 1.03 Isto é dólar Nem sei o que é isto Ah é dólar Dólar 1.0 Ou seja Estamos a 1.06 É isso? Confirmo? Está certo? É o preço que está agora Pronto Temos aqui um suporte técnico Bastante crítico Da ADA Que é 1.03 Ou 1 dólar Vamos arredondar isto Para 1 dólar Vamos fazer o dólar Ser o suporte crítico Neste momento Que foi onde ela Já fez correção No passado Muitas vezes Eu já olhei para ali Temos Temos suporte Portanto foi resistência Ok Temos aqui a resistência Foi resistência Quando passou pela primeira vez Acima de 1 dólar Depois fez suporte Uma vez 2 3 4 5 6 7 E 8 Já fez suporte 8 vezes Na linha do dólar Ok É como o Pedro está a dizer É uma stablecoin Estás a analisar uma stablecoin Exato Isto é quase uma stablecoin Com umas oscilações Um bocado maior Assim uma volatilidade Um bocadinho maior Mas é assim Tenham cuidado pessoal O trend channel Já está a passar para baixo Do suporte técnico Do 1 dólar Ok Já passamos para baixo Do suporte do contexto O trend channel Está a dizer que nem um maluco Ok E temos a linha Dos 50% do contexto Vermelha Não é azul Portanto era azul aqui Agora já está vermelha O que significa Que estamos a entrar Em bear trend Ok Portanto Neste momento O que é que temos a favor dada Temos o contexte sine wave Que está a fazer a inversão da onda E temos o momentum Que já atingiu cá em baixo O nível mínimo E já está a fazer a reversão Tirando isso Eu não estou a ver muito mais A aguentar o preço Aqui Da cardano Acho que é cardano Não é o nome disto E Exato Não estou a ver muito mais Nada a aguentar aqui O preço disto A não ser O suporte técnico Do 1 dólar Já aguentou 8 vezes E Segundo análise técnica Já sabem Quanto mais vezes É testado um suporte Mais fraco ele fica Portanto tenham isso em conta Este já vai na oitava vez Que está a aguentar o preço E a favor Temos a contexte sine wave E o momentum Que estão a fazer a inversão E portanto é capaz De lhe dar aqui Um pequeno impulso novamente Agora Níveis a ver Quais são os níveis a ver Eu nem vou pôr as linhas Para não demorar muito tempo A única confirmação De que isto pode reverter É passar este Previous swing high Ou 1 dólar 63 Ok Nós até 1 dólar 63 Basicamente não temos confirmação De que há reversal aqui Está bem Portanto Aliás isto está a fazer diamante Isto está a fazer diamante Não sei se já repararam nisso Mas pronto Fica em diamante Para entrar nisso Porque era já uma coisa Muito técnica Não vale a pena É um padrão técnico É um padrão técnico Faz uma subida E depois faz a descida E em baixo faz a mesma coisa Descida e subida E faz assim estilo diamante Estás a ver Mas pronto Isso normalmente Normalmente faz a continuidade Depois no fim do diamante É continuar a cair Visto que vimos num trem negativo Pronto Mas não vale a pena entrar agora por aí Neste momento estamos a suportar 1 dólar E não estou a ver assim Se isto cair daqui de 1 dólar Não estou a ver grandes níveis de suporte Sinceramente Até Até Vá Temos um pequeno nível aqui Só muito Muito fraquinho Aqui perto dos 70 cêntimos E depois o próximo É É nos 3 cêntimos É nos 30 Exato O próximo é quem mais O próximo é que nos 36 36 Vamos passar por um ano Mas achas Achas que E se ela segurar aqui Qual é o caminho que ela pode fazer? Se ela segurar aqui no 1 dólar Só vamos ter confirmação De que há mudança do trend Se passar O dólar E 64 Que é o privacy High Que é este topo aqui Ok Se ela começar a subir E passar o 1 Este topo De 1 64 Então temos confirmação De que isto pode ter sido um bottom E pode haver inversão do trend Ok Até lá Até lá É rezar para que isto não rebente com o dólar Com esta linha de suporte vermelha Que está aqui Ok Vamos passar para a próxima Dote E pessoal Não se esqueçam de colocar like Hoje estamos a conseguir um efeito histórico Pá Ao menos Ao menos a chegar aí Aos 110 likes Pessoal Vamos analisar a Dote agora Hugo Pensa assim Alguém que me quer fazer a live agora Epá Hugo agora Até já analisa Olha Hugo Até acho que Põhamos aqui o nosso vídeo Porque acho que está porreiro Quer já Faça aí O bal Até ia rolar Uma brincadeira Uma brincadeira minha Já passamos a seguir Já passamos a seguir aqui a análise Que é para acabar já Espera aí Espera aí Olha É etéreo Flipou o bitcoin Chuladores não se quer Vai-te outra vez Vai-te outra vez Não se apanhou o início Espera aí Olha É etéreo Flipou o bitcoin Exploradores não se quer Não percebemos bem Tens que traduzir Eu também não entendi Não Eu só percebi a palavra Sequem Mas antes Antes do sequem Não percebo nada É etéreo Flipou o bitcoin Onde é que tu vês O felino Vês nos exploradores Tipo CoinGag CoinMark E tu dizes Exploradores não se quer Então vamos lá vê-lo Última vez Hugo mano Espera aí Espera aí Olha É etéreo Flipou o bitcoin Exploradores não se quer Ok Enfim 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 Eu espero que vocês No fim deste vídeo Paguem este vídeo Aí do canal Que é para ninguém ver A análise de cardeiro Não Não é este vídeo É este vídeo Que eu vou fazer a análise Qual é a segunda Eu acho que não tenho aqui Sequer dot Não tenho nada a ver Ah tenho dot Olha a morte do dodge Olha Olha a morte do dodge Ai tão lindo de ver isto Adoro isto Adoro Adoro esta moeda Isto é dodge Mas não é para analisar dodge É dot Dot Não não Estava só a mostrar Que tinha aqui Isto aqui à direita Isto dot é o quê Qual é o É a polca dot Polca dot É dot É dot Ticker é dot Se não Fazemos e-tiring E terminamos com e-tiring Se não Já vai a análise Se é dot OSD É isso É assim Dot OSD Deixa-me ficar a ver Onde é que isto está OSD Não Não tenho aqui Ou procura só dot Dot e Polca dot Isto é polca dot Ah é isto Está aí Está aí É a primeira Dot Tether Pode ser É fraldas dot Ah ok Eu depois no fim Tenho que tirar isto aqui Porque se alguém olhar Para o meu computador E vir aqui dot OSD Não tem nada Ainda compra Bela se não encontras aí Um bom set up Ainda compras tudo Se não põe o quê? Ainda encontras aí Um bom set up Set up Set up 7 up Ou 7 up 7 up Tens que dar o desconto Que o homem é do norte Olha só o que eu estou a ver aqui Isto é interessante De olhar para isto É Interessante Parece Bitcoin Era isso que eu estava a olhar Temos aqui um ranging channel Temos aqui um ranging channel Portanto fizemos First range boundary Second range boundary Third range boundary Fourth range boundary Ok? Está muito parecido A Bitcoin Em termos de análise técnica Passou para baixo Do contexto de suporte Está a ser suportada neste momento Pelo Pelo botão do ranging channel Qual é a pior agora? Está muito parecido A Bitcoin Está muito parecido com o Bitcoin Em termos técnicos Exatamente A única coisa que não está a partida É o preço Porque está a 18 dólares E a Bitcoin está Pronto A 34 mil Ou a 35 mil Aqui é já Dot está a 18 paus Estavam para comprar Dot está a 18 e meio Agora bem Deixa cá ver Isto estava um bocadinho mais para baixo Até Deixa-me ver se está certo Com o de cima Tenho só o que fazer aqui Vocês apanham-me de surpresa Não tenho isto pronto Este está lá Ok Pronto Isto basicamente Em termos técnicos De análise técnica Está aqui um range parecido Ao que a Bitcoin fez Ok O que significa Que é mais uma moeda copiona É mais uma caquinha de imitação Portanto anda atrás da Bitcoin Para tudo Vamos ver Agora 1, 2, 3 Aqui não temos ABC Correction Porque esta está muito estendida E pá Isto é uma Se vier até aqui E fizer só isto Isto não é ABC Até porque 1, 2 Ah não é É ABC Temos aqui uma correção Que pode indicar também Espera aí Que eu vou pôr para vocês verem Temos aqui A B E C Ok Sendo que a onda C Tem efetivamente as 5 ondas lá dentro Ok Portanto temos Temos que ser justos E tem cá as 5 ondas Onde é que está a outra Está aqui Aqui Ali Aqui Ok Ok Temos cá Em termos de análise técnica Está muito Em termos técnicos Ok Está muito 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 parecida A análise da Bitcoin Portanto significa Que provavelmente Temos aqui uma correção E poderá entrar Em bullies Ou seja Tudo o que eu disse Para a Bitcoin Quase tudo o que eu disse Para a Bitcoin Também pode servir Para esta coisa DOT Não sei o que é isto DOT Nunca tive isto na vida Informo já Nunca tive esta moeda Sequer Nem nunca vou ter Mas pronto Em termos técnicos Sim Está parecida Temos aqui 5 ondas Na onda C Portanto Temos o reversal Se fizer reversal No ranging channel Acima deste low aqui Foi aos 10.5 Obviamente Temos um reversal bullish Ok E portanto Se aguentar este nível E começar a subir E Novamente Vai ter que Nível de 28 Ok Portanto a confirmação Vem Quando passamos O previous swing high Que neste caso Está nos 28.5 Eu diria 28.5 Para ter a certeza Se passarmos Para cima de 28.5 Podemos estar A começar um trend bullish Através nesta moeda Ok Ok Qual era a outra João É a Luna Era a Luna Luna ou a Etéreo Luna Luna É a Luna E acabámos Então Para aí Tenho que adicionar aqui Temos notícias O pessoal também quer ver O título da semana Qual é o título Luna O quê Luna Chama-se mesmo Luna Luna Tether Binance Ok Deve ser isto Vamos lá Olha para isto Esta está muito diferente Esta está muito diferente Mas esta tem aqui Uma coisa Uma coisa muito grande Em desfavor Muito grande Em desfavor Que é o context sign wave Estava cá em cima E está a começar a cair agora Ok Estão a ver aqui O context sign wave Cá em cima Na diária Está a começar a cair Ok Portanto Indica que daqui para a frente O momentum Vai ser Beres Agora Deixa-me cá ver Isto é a correção ABC Mas não temos cá as 5 A B C E aqui temos 1 2 É capaz de ter É capaz de ter Mas o context sign wave Não está nada a favor Desta moedinha De que já Deixa-me cá ver O que é que temos aqui B C E dentro da C Temos que ter 5 ondas Vamos cá ver É diás Esta foi mesmo lá em cima Outra vez Onde é que temos aqui A onda 4 Ah está ali E 5 Ok Temos 5 ondas Sim senhor Se eu fizer assim Dá para ver melhor Espera aí Já É isto É isto Deixa-me cá ver Tal 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 Sim Ok Em termos de technicals Também está parecida Ao outro anterior Temos uma correção ABC Com 5 ondas Na onda C Neste momento Está a ser suportada Pelo contexto Ok Portanto esta não passou Para baixo do contexto O que é bullish Ok Se for aguentado aqui E fizer aqui o reversal É bullish No entanto No momentum Podemos ter Isto está-me a indicar Olhando para o momentum E para o contexto sine wave Isto está-me a indicar No short term Podemos ter um reversal Ok Short term Podemos ter aqui um reversal Porque o momentum Está a inverter A linha laranja Está a inverter para cima Mas Mas O contexto sine wave Está a começar a cair E quando o contexto sine wave Começa a cair É uma grande chatice Ok Portanto estamos a fazer A onda Que vai levar para baixo E esta vai ser Mais long term Portanto Temos aqui um conflito Temos o conflito Do momentum No short term Que vai reverter E temos o conflito Com o long term Que é o contexto sine wave Que está a começar a cair Portanto Eu diria que isto No short term É possível Que vá um bocadinho para cima Mas se não se aguentar Nas canetas Muito provavelmente Vai ser obrigado A voltar para baixo E a fazer novos lows Por causa do contexto sine wave No entanto Coisas a favor Estamos em cima Do contexto de suporte E temos aqui O VPVR Que está Eu depois tenho que dar Uma palavrinha Sobre aquela boca Que o Daniel Mandou a semana passada Sobre o VPVR Não, não, não Não é nada de bom É só para explicar Outra perspectiva Que o Daniel não explicou Mas pronto Ele disse que isto Não se devia usar Porque consoante O que está em vista No ecrã É o que aparece aqui Obviamente Obviamente Que isto é dinâmico É dinâmico Portanto Nós temos que selecionar Qual é o range de preços Que nós temos Para analisar Para ver onde é que estão Os suportes Desse range Portanto Obviamente que isto é dinâmico Mas o Daniel não explicou isso Ok Mas não interessa O Daniel é um gajo Porreiríssimo E sabe o é Ok Continua a dizer Aquilo que disse No fim de semana passada Ok Portanto Só para terminar então Isto está no suporte Pode ser que haja aqui Um reversal Mas já fomos lá em cima E voltámos a cair Ok Isto não está com muita força Reparem na vela A vela já fez aqui Uma reversão Foi novamente Quase ao topo Do início da vela anterior Mas já voltou a cair tudo E está neste momento Em shooting star A vela shooting star Só tem um significado É queda Ok Portanto Quando nós temos Uma shooting star Que é um doge invertido Basicamente É quando temos aqui O corpo da vela cá em baixo E temos uma grande A week para cima Isto normalmente indica Queda E portanto Como eu estava a dizer Por isso é que o momentum Cá em baixo Estava a fazer uma reversão Não sei se estão a reparar No momentum Já estava aqui a inverter Já estava sideways E se começasse a subir Muito provavelmente Ia impulsionar aquela vela Para subir mais um bocado Mas esta vela Não está com grande força Porquê? Porque o contexte sine wave Está a começar a cair E portanto Nesta situação O contexte sine wave Tem primazia Ok Porque é uma indicação De mais long term E neste momento Nós estamos mesmo No suporte Portanto Se isto for aqui Onde é que vamos parar? Ah Já temos aqui o suporte Exatamente Já fiz Já fiz suporte aqui E resistência ali Ou seja Isto é uma boa linha de suporte Está aqui Mas se isto for este suporte Isto vai por aí abaixo O próximo O próximo vai ser À volta dos 36 Ok Portanto Tem que se ver Tem que se ver Onde é que isto vai parar Porque neste momento Neste momento A minha indicação é Short term pode reverter Mas long term Vai cair Agora O suporte está a aguentar Porque efetivamente Temos aqui a mesma linha de suporte Que já foi suporte aqui Mais ou menos Em dezembro do ano passado E foi resistência aqui Em novembro do ano passado Agora Se este suporte não aguentar Tal como no Bitcoin O dos 40 Não aguentou Que era toda a gente Esperava que ia aguentar Isto vai parar Mais ou menos aqui Onde é que está? Exato Aqui nesta linha Que é 36 Portanto Aqui temos que esperar Para ver o que é que vai acontecer Porque há aqui Sinais contraditórios Ok? Short term para cima Long term para baixo E estamos em cima De um suporte crítico também Portanto Se este suporte não aguentar Preparem-se para os 36.5 36.8 À volta disso Ok Mas Ok Uma coisa positiva É que temos o ABC Correction Terminado Cinco ondas bem definidas Aqui E portanto Pode ser Pode ser que o suporte aguente E que se faça aqui Uma reversão Ok? Pronto Era isto Ainda vos vou oferecer mais uma Onde é que está? Está aqui Esta bosta Isto é o maior scam que existe A seguir ao XRP Ok? Disclaimer Novamente A minha ordem de A minha ordem de scams Começa com O dólar Começa com o dólar E depois a stable E a seguir Vem logo o XRP E a seguir vem esta Isto é Ethereum O Ethereum O Ethereum aqui Está pior do que a Bitcoin Onde é que está o semanal? Isto é diário Exato Eu ia mostrar o semanal do Ethereum Vejam bem A barraca que isto está aqui Está aqui engendrada Esta barraca O context sine wave Cai em cima O momentum cai em baixo Ou seja Novamente Short term Tenho ali um bullish signal Significa que o Ethereum Pode estar preparado Para acompanhar a Bitcoin Se a Bitcoin começar a subir Agora Se a Bitcoin Começa a descer Esta desgrata Só vem parar cá em baixo Nos 1.600 Ok Isto não está nada famoso O Ethereum está O Ethereum está ali Na linha do Vai não vai Ok Se a Bitcoin Decide ir aos 29.000 Isto só para nos 1.600 1.500 O Ethereum Não tem mais suporte nenhum Cá em baixo Já passou a linha do suporte No contexto Tem o contexte sine wave Também a começar a descer Apesar do short term Também estar aqui Já o momento Também cresce subir E temos um bullish signal Cá em baixo Mas Mas não temos suportes Nenhum até aqui Portanto já sabem Que o Ethereum Se começar Se a Bitcoin corrigir Nem que seja mais 2.000, 3.000, 4.000 dólares O Ethereum só vem parar Aos 1.570 Aliás já fez aqui Um grande suporte Aos 1.570 Aqui no passado Lembram-se Quando ele foi a primeira vez A all time high E depois corrigiu Vem cá em baixo Aos 1.600 1.000 e qualquer coisa Pronto É o próximo suporte Portanto se a Bitcoin Já sabem que o Ethereum Anda sempre às costas Da Bitcoin Se a Bitcoin decidir Corrigir que seja 3.000 ou 2.000 dólares Isto é bem provável Que venha parar aqui Ok? Tens aí o gráfico Da Ethereum BTC Só para vermos Outra perspectiva Tenho Tenho Esse para mim é melhor Eu gosto mais deste Porque este é o que me vai fazer Trocar os Eteriums todos Assim que passar o 0.1 Que é esta linha Que está aqui Ok? É este previous swing high Que está aqui Basicamente Isto é o Ethereum Bitcoin Deixa-me cá ver Isto pode estar a fazer aqui Não, já não está Porque não foi aos 50% Eu ia dizer que isto Podia ser uma cup and handle Mas não Não foi aos 50% Não confirma a cup and handle Aqui Mas temos aqui Deixa-me cá ver Vocês hoje estão a abusar Da sorte Deixa-me aproximar isto Um bocadinho mais Isto está no i Que eu quero o dia Deixa-me pôr isto no dia Para ver aqui um bocadinho melhor O que é que está a passar aqui Portanto Em termos de contexto Ele está Mais ou menos positivo No curto prazo Temos no dia Bons sinais Para o Ethereum Curiosamente No gráfico Da Ethereum Bitcoin Atenção Não é o gráfico Do dólar Esse já mostrei há bocado Vou mostrar neste momento O gráfico do Ethereum Bitcoin Ok? Temos aqui O context sign wave Está cá em baixo Temos um bullish signal Lá a aparecer Sign wave ok Ok? A sign wave chegou a bottom Dá logo este sinal aqui Sign wave ok E o momentum ok Portanto neste momento No curto prazo Que é um gráfico diário É bem provável Que o Ethereum Começa a recuperar um bocadinho Face à Bitcoin Que aliás Ele já está aqui A dar sinais Já se não tem A cabecinha de fora Já tem a cabecinha de fora Exatamente Já está a meter A cabecinha de fora Portanto fez ali Reparem Reparem como ele fecha suporte Exatamente no topo Do contexto de suporte Eu já não olhava Para este gráfico Há não sei quanto tempo Fizemos aqui vários dias Portanto Um Dois Três Três dias Fecha suporte Precisamente aqui no topo Do contexto de suporte E já está a fazer uma reversão Agora Como é que se pode confirmar isto No curto prazo Ele vai ter que passar este nível Que é 0,70 Ok Que é o primeiro Previous swing high Mas é muito É muito É muito pouco Ok Isto é um É digamos Não tem muita relevância Enquanto sinal Para mim A inversão deste trend Acontece a confirmação Infelizmente Já há muito cá em cima Depois dos 50% do contexto Vai ser só nos 78 Ok 0,78 Aí é que vai dar a confirmação Porque ele de lá para cá Dos 78 até aqui Ele praticamente não fez nenhum swing high Portanto foi uma queda direta E portanto a confirmação Neste caso Só vai ser atingida Depois de uma grande subida já Portanto aqui Quem quiser apostar nisto Vai ter que correr aqui Um bocadinho o risco Com stop losses Caso isto inverta E comece a descer por aí abaixo Se a Bitcoin começar a disparar Agora para os 100 mil Obviamente o Ethereum Vai cair por aí abaixo Portanto o par Bitcoin e Ethereum Vai cair E aí Não há nada que o salve Porque neste momento A confirmação só vão ter Quando ele chegar aqui Que é 0,078 Ok Se ele passar o ponto 0,078 Temos impressão do trend confirmada E portanto é possível Que vamos novamente ao topo Do contexto da resistência Que é esta box cinzenta aqui Neste caso Temos um contexto Que já está bastante maduro Fizemos First range boundary Second Third Fourth Fifth Sixth Portanto temos aqui um contexto Que já deve ter que ser analisado Na semana Ok Porque a partir do momento Que nós passamos De quatro range boundaries Normalmente temos que ir para a semana E na semana O que é que temos? Pois isto está a ser rejeitado Já foi rejeitado aqui várias vezes Temos o triângulo vermelho Bearish signal E tem confirmado sempre E na semana Infelizmente E eu já tinha isto Com um zoom muito grande Na semana Infelizmente Temos o divergence Ou seja Temos divergence aqui E temos o contexte sine wave A começar a cair E o momentum está a descer agora Neste momento Portanto ainda vai demorar algum tempo Até fazer a inversão Cá em baixo Ok Não está famoso no semanal Aqui o Ethereum Contra a Bitcoin Não está famoso No diário No diário até parecia melhor No diário parecia melhor Porque ele estava a fazer suporte Mas isto é Mais short term Em termos de long term Não está muito famoso Ok Estamos a sair neste momento Do contexto da resistência Estamos a ir em direção A 50% do contexto Aqui do context channel E temos divergence Aqui já um alerta divergence E temos o contexte sine wave A começar a cair Portanto em termos de longo prazo É provável que a Bitcoin É assim Se se confirmar tudo o que eu disse Da Bitcoin E ela começar a inverter o trend É possível que o par Bitcoin Ethereum vá sofrer um bocado agora Ok O Ethereum normalmente Só acompanha a Bitcoin Passado algum tempo E portanto durante esse tempo É provável que neste gráfico Isto vai continuar a cair um bocado Até começar a seguir a Bitcoin Outra vez Mas vamos ver Não está muito mal na diária Pode ser que no curto prazo Pode ser que no curto prazo Isto até suba mais um bocadinho Aqui Ainda não morre já Vai morrer Mas não seja para já Não é? No longo prazo Se a Bitcoin É assim Se a Bitcoin começa a disparar Sai daquele range Que eu mostrei há bocado E vai até aos 100 mil O Ethereum vai sofrer bastante Podem ter a certeza disso Só passado algum tempo É que se vai recompor E vai começar a seguir a Bitcoin Portanto naquele prazo Em que a Bitcoin Começa a disparar E o Ethereum Não começa logo a seguir Durante esse período de tempo O Ethereum vai sofrer bastante No par Bitcoin Sem dúvida nenhuma Não estou a dizer Que não vai subir contra o dólar Atenção Obviamente ele vai sempre Seguir a Bitcoin E portanto contra o dólar Vai sempre subir um bom bocado Agora no par Bitcoin e Ethereum É capaz de sofrer um bom bocadinho Primeiro Até começar a acompanhar A Bitcoin outra vez Pronto Já chega de análise Para hoje Vamos Hoje até levar um Levamos uma boa Essa boa dela Obrigado Nós depois vamos fazer um take Só com estas tuas análises De altcoins Não é? A sério? E vamos partilhar com o Max Keiser Com o Tono Veis Vamos mandar para o Buquel Vou-te prender Lá na entrada No aeroporto Vou-te logo prender Isto tem uma vez Sem exemplo Tem uma vez Sem exemplo Não abusa Não abusa É isso Obrigado Obrigado Como tens um bom espírito Para estas coisas Acabas sempre por alinhar Eu levo tudo na boa Eu levo tudo na boa Eu só não gosto É quando as pessoas Se ofendem Mas às outras E começam a dizer disparatos Lá nos grupos No Telegram Isso é que eu me passo Na cabeça De resto De resto Leva-se tudo na boa Quem deve estar muito contente Com esta análise Que eu fiz hoje É a Diana A Diana que deve estar Aí a fervilhar De felicidade Estava aí aos saltos No chat Eu já percebi Eu não estava a ver o chat Mas eu já adivinho O que as pessoas Estão a fazer Percebes? É porque as conheces Pois Diana Diana é uma excelente Profissional Tem que reconhecer Sim, senhora Melhor que tu achagas Mete Ouve Mete os olhos Aprende Aprende alguma coisa Já estás aqui Quase aos 100 episódios E ainda não aprendeste nada Exato Pronto O Oscar Bastos O Oscar Bastos Olha Não conhecia o Hugo Disse que fodeu a live Ele começou a pedir as altas Olha E o Hugo Estava de bom Eu estou de bom de ouro Por causa da viagem É por causa da viagem A El Salvador Fica bem disposto E então olha Mas olha Dot é fixo Ou É fixo É pá Só o Dot Faz-me provocar Tu queres-me pôr a subir as paredes Não é que eu sei Eu sei Eu por acaso não tenho Dot Reconheço Eu nunca tive Eu nunca tive Dot É um projeto interessante Mas eu não tenho Dot Da mesma geração Da mesma era Tenho Link Gosto muito também Link é um projeto giro Mas sim Mas Dot é porrada Posso dizer Tem potencial Tem potencial Vamos ver Hugo Ok Hugo Grande abraço Obrigado mais uma vez Não se esqueças Não se esqueças para a semana Deves ser tu És tu outra vez Provavelmente Ok Fico já a saber Porque normalmente Se eu estou à tua espera Só me avisas para ir Meia hora antes Do live Claro Claro Tenho que andar atrás de mim Uma semana de antecedência E não se preocupem Porque A não ser que não haja Condições técnicas Lá em El Salvador Mas se tudo estiver bem Se a internet for fixe E der para fazer Obviamente Passas lives sempre Aqui convosco Ok E há Vamos lá Tchau Obrigadinho Obrigado Tchau logo Antes disso Antes de ir embora Ora deixa-me só pôr aqui Deixa-me pôr aqui Onde é que está esta coisa Para o pessoal saber Visitei o site Vão lá subscrever os canais No canal das news 10 pessoas Falta 10 pessoas Para termos mil Também no canal das news Vão lá subscrever isso Deem uma ajudinha E está aqui o Não sei se conseguem ver Porque eu estou tão pequenino Ah já pus este aí Ok Fixo Já está Está aqui Vão visitar o website E sigam os links Que estão lá no Channels Network Deem uma ajudinha No canal das news Faltam só 10 pessoas Para termos mil também Ficamos com 3 canais Acima dos mil Pai por raríssimo E pronto Obrigado a todos E a gente vê-te Outra vez para a semana então Ok É isso Tchau Um grande abraço Tchau Grande abraço Tchau Aaaaaaah Happy Camila Tchau, tchau.